Fortaleza Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provasco e mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Superbo Tua vida representa o norte Como a diva guerrilla um vibrante forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Fortaleza 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 Fortaleza